Olá, hoje 24 de fevereiro de 2022, o Jornal da Câmara começa agora com os seguintes destaques. Sessão ordinária, vereadores debatem o passaporte da vacina. Período de carnaval e as orientações para respeitar os decretos e as formas de denunciar aglomerações. No estúdio, a nossa entrevista é com o vereador Carlão. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores apresentaram e votaram requerimentos e debateram alguns temas em plenário. Um deles, novamente, foi o passaporte sanitário. A última sessão ordinária do mês trouxe a apresentação e votação de 244 requerimentos, todos aprovados. No pequeno expediente, os vereadores voltaram a falar sobre a obrigatoriedade do passaporte da vacina. De maneira particular, sobre o veto que o prefeito Cícero Lucena fez ao projeto da casa. A matéria ainda será votada pelos parlamentares. No grande expediente, o vereador Carlão falou sobre a participação dele no Comade. O Comade é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Desde o meu primeiro mandato aqui como vereador suplente, eu participei desse conselho. Foi um desejo meu participar desse conselho. Mudar as estruturas dele. O que ele precisava ali para poder evoluir e criar verdadeiramente os programas de combate e prevenção às drogas. Então, o meu primeiro projeto de lei foi criar o Escola Sem Drogas, que é justamente a criação de Comitês de Políticas sobre Drogas nas escolas, onde está a juventude, mas é onde também está o traficante. E você, mãe, você, pai de família, precisa saber disso. Aonde está ali seu filho, existe um traficante tentando aliciá-lo, tentando colocar seu filho dentro desse mundo perverso. E, em razão disso, eu criei o Escola Sem Drogas, esse projeto de lei. Também fui eu que criei um projeto que estruturou o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, colocando ele na Secretaria de Desenvolvimento Social para ter convênios, recursos para fazer programas de prevenção e combate às drogas. E agora, novamente, como vereador, eu tenho o desejo, Sérgio, de fazer um grande trabalho junto com o Comade. Eu sou o vereador indicado para fazer parte desse conselho. Olha só um dado importante. Tem o Conselho de Economia da ONU, ele disse que 3 trilhões de reais hoje são utilizados nesse mundo sangrento das drogas. É dinheiro lavado, é dinheiro que está escoando pelo mundo todo, aliciando pessoas, deixando pessoas dependentes químicas. Outro tema trazido ao plenário foi a questão do aborto. A vereadora Elisa Virgínia fez um discurso contrário ao tema. Isso, a gente teve essa triste notícia que a Colômbia se junta a mais cinco países na América Latina que vão permitir o aborto sem nenhum tipo de motivo, ao bel prazer da mulher, até o sexto mês de gravidez, até as 24 semanas de gravidez. O bebê já está completamente formado, não que em qualquer fase eu sou contra o aborto, em qualquer fase, desde a sua concepção, é uma vidinha aí, é um ser humano que está sendo constituído e ele tem um direito à vida. Aqui no Brasil nós temos até o Estatuto do Nascituro. E aqui no Brasil também, de repente, pode ser o próximo país a fazer. Por quê? Não dependeu do Congresso lá, foram juízes que legislaram, legislaram, o ativismo judicial está muito em alta e aqui corre uma ação também no STF para liberar o aborto até a 12ª semana. Espero que isso não tome uma proporção maior e venha a acontecer. Graças a Deus que ainda o Brasil é um país conservador, por mais que os progressistas tentem lutar contra, mas nós somos conservadores e ainda não passou, mas que existe, tanto no STF, ações para a liberação do aborto, como no Congresso Nacional existem dezenas e dezenas de projetos para liberar o aborto. Mas a gente está segurando firme e forte e eu faço parte dessa corrente para que a gente não lave, não suje nossas mãos de sangue e venha assinar uma lei como essa. Com o ponto facultativo do Carnaval, a próxima sessão ordinária fica marcada para quinta-feira, dia 3 de março. O IBGE divulgou índices que revelam o percentual de pessoas e empregadas com carteira assinada no setor privado. resultado da pesquisa nacional por amostragem de domicílios. De outubro a dezembro de 2021, a Paraíba apresentou a quarta pior taxa do país de trabalhadores empregados, com carteira assinada no setor privado. Também foi o Estado com a terceira pior taxa do Nordeste. O levantamento mostra também que a taxa de desocupação que se manteve em estabilidade na Paraíba entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2021 ficou aí, saiu de 14,5% para 13%. De outubro a dezembro de 2021, o percentual da população ocupada na Paraíba trabalhando por conta própria foi de 30,7%, acima da média nacional, que foi de 27,1%. Nesse período, a taxa de informalidade ficou em 52,6% da população ocupada aqui no Estado. A partir da sexta-feira dessa semana, começa o tradicional período de Carnaval. Dois decretos estão aí, um estadual e um outro municipal. Os dois apresentam regras já bastante conhecidas por nós e a principal delas é evitar aglomerações. A nossa equipe procurou a diretora de vigilância sanitária do município de João Pessoa. Quem traz as orientações e as informações com mais detalhes para a gente agora é a repórter Michele Souza. Michele. Olá, Rosângela. Olá a todo mundo que acompanha o Jornal da Câmara. Nunca é demais lembrar, o tempo é de Carnaval sim, mas também estamos vivendo a pandemia da Covid-19 ainda. E não é à toa que as festas públicas de Carnaval foram canceladas. As privadas estão permitidas, mas isso não quer dizer que vale tudo. Nos eventos privados, há um limite máximo de público de até mil pessoas, de acordo com os decretos estaduais e do município. Além disso, esses eventos precisam disponibilizar ao 70% para os seus convidados ou os seus participantes, que precisam estar usando a máscara. Todos os promotores desses eventos privados precisam comunicar a vigilância sanitária do município com 72 horas antes a realização desse evento. Isso para que sejam emitidos protocolos sanitários específicos para o evento e também que a vigilância programe uma fiscalização nesses locais. Quem vai curtir o Carnaval nas praias também tem que ficar ligado. É permitido muita coisa e o decreto também faz algumas restrições. Por exemplo, a aglomeração não está permitida nem lá nas areias, nem nas calçadas, também em praças, em parques. As cadeiras, aqueles serviços de guarda-sol, de atendimento ao turista ou ao banhista lá na areia, está permitido, mas é preciso distanciar ali um guarda-sol pelo menos dois metros de distância de um para o outro. E também foram emitidos alguns protocolos específicos da vigilância sanitária do município para o funcionamento desse tipo de atividade. Nas praias, então, quem faz esse tipo de atividade tem que ficar atento. E em caso de descumprimento de tantas normas dos decretos, o que é que acontece? Tem que denunciar para que as autoridades fiscalizem. Quem explica para a gente como é feita essa denúncia é a diretora de Vigilância Sanitária e Saúde de João Pessoa, Aline Grise. Nesse feriado de carnaval, todos os estabelecimentos precisam continuar seguindo todo o decreto do município. Seguir todos os protocolos é fundamental para que ele não venha a sofrer nenhum tipo de interdição. Então, precisa continuar o uso da máscara, não aglomerar, distanciamento. Para você que precisa fazer alguma denúncia, você pode entrar com o contato da Vigilância Sanitária, que é o 98654-6377. Você liga, deixa sua denúncia, que a fiscalização vai até o local e verifica se estão ou não seguindo os protocolos. Só lembrando que bares e restaurantes podem funcionar de acordo com os decretos com até 60% da capacidade de ocupação do local, mas não há limite de horário de funcionamento. É com você, Rosângela. Obrigada, Michele. Ficou comum a cada mês do ano uma cor ser utilizada em campanhas de prevenção e conscientização de doenças. No mês de fevereiro, por exemplo, foram utilizadas as cores roxa e laranja em campanhas importantes para lembrar doenças como lúpus, fibromialgia, Alzheimer e leucemia. Março está chegando e nesse mês também teremos campanhas importantes. O Março Azul, com debates e trabalhos de prevenção ao câncer coloretal ou o câncer de intestino, como é mais conhecido. Nesse mês, haverá também mutirão para cirurgias em João Pessoa. A médica Shirlane Frutuoso gravou um vídeo e explica para a gente agora. O câncer coloretal, mais popularmente conhecido como câncer de intestino, é o segundo que mais mata homens e mulheres no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer estimou para o ano de 2020 mais de 40 mil novos casos, a maioria já diagnosticados na fase avançada da doença. Esses dados alarmantes exigem ações da sociedade e do poder público. As sociedades médicas fomentaram e conseguiram, junto ao Senado Federal, a aprovação do projeto de lei de número 5024 de 2019, que instituiu o mês de março como o mês de campanha de prevenção do câncer de intestino, agora denominado Março Azul. Hoje é o dia do lançamento nacional da campanha. Ela acontecerá em ambiente virtual e vai desencadear múltiplas ações derivadas da parceria entre a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Aqui em João Pessoa, em âmbito regional, as ações também obedecem a essa parceria e são representadas pela Sociedade Regional, a secção Paraíba, e a residência médica em coloproctologia da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Dessa parceria, ações envolverão um mutirão de colonoscopias que será realizado em meados de março para aqueles pacientes que já se encontraram na fila de espera da regulação municipal cadastrados e com guias para a realização desses exames. Outras ações educativas como panfletagem, palestras, caminhadas, também derivarão dessa parceria. A nível nacional, além das ações educativas, também a iluminação de monumentos públicos em azul e um projeto piloto que será realizado na cidade de Pilar, em Alagoas, onde a população vai ser rastreada e beneficiada com a realização de exames que visam tratar precocemente a doença para reduzir a incidência do câncer coloretal. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, tem entrevista aqui no estúdio com o vereador Carlão. Não sai daí que a gente volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri